Deus Deus, olhe seus filhos que caminham sem destino Até parece procissão de peregrino Buscando forças pra poder sobreviver Deus, os grandes homens que tem tudo em suas mãos Fez do seu mundo uma horrível escravidão Usam a força com abuso de poder Meu Deus Esqueceram até os seus mandamentos Ignoram todos os seus ensinamentos E não se importam com a miséria do seu povo Meu Deus Já perderam por você todo respeito Eu lhe peço, oh meu Deus, que dê um jeito Mande seu filho Jesus Cristo vir de novo Jesus Quando vier o Senhor venha prevenido Pois o Senhor pode também correr perigo Pois eles podem até declarar em guerra Jesus Traga o exército de Deus junto contigo Pra socorrer o nosso povo tão sofrido Com a hipocrisia que existe nesta terra Que Deus O Senhor Jesus, quando vier o Senhor venha prevenindo, pois o Senhor pode também correr ferido, pois eles podem até destrarar em guerra. Jesus, traga o exército de Deus junto por ti, pra socorrer o nosso povo tão sofrido, com a hipocrisia que existe nesta terra. Legenda por Sônia Ruberti